Conversa com o meu povo Neste bonito dia de São José Esposo da Virgem Maria Patrono da Igreja Universal Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje O Evangelho que se Proclama nas nossas igrejas Diz que Jacó O pai de José Gerou José o esposo de Maria Da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo Como descendente de Davi José Faz de Jesus filho de Davi Como verdadeiro esposo de Maria Jesus é reconhecido Como filho de José E José ganha o nome de Pai de Jesus Custódio Guardador Chefe Da Sagrada Família A igreja na sua oração Diz assim Ele Um homem justo Foi por vós escolhido Como esposo da Virgem Maria Servo Sábio E fiel E fiel Colocado à frente Da vossa família Para guardar como pai O vosso único filho Concebido por obra do Espírito Santo Jesus Cristo Jesus Cristo Nosso Senhor São José é reconhecido Como um homem justo Silencioso Cheio de confiança Os santos Os santos Eles são aqueles que nos oferecem um exemplo E também são uma ajuda Através da sua intercessão Através da comunhão dos santos E se estabelece um vínculo profundo com os santos Um vínculo fraterno São José é mais do que tudo um exemplo da fé A sua fé é muito simples Mas é aquela fé absoluta Dos grandes patriarcas Com os quais Ele tem em comum Exatamente O jeito com que Deus se comunicava com ele A Bíblia fala muitas vezes Dos sonhos E José Teve essa revelação nos sonhos A sua fé é a fé de obediência Que é tão querida também Ao apóstolo São Paulo Quando fala sobre a fé Não consiste Tanto em acreditar em algumas verdades Mas confiar totalmente em Deus E seguir com fidelidade Os seus mandamentos Esta fé Depois se traduz na vida de São José Num efetivo serviço Na disponibilidade para fazer Todas as vezes O Evangelho diz aquilo que ele fazia Ele foi um homem que se esqueceu de si mesmo Sempre pronto a fazer as coisas A favor dos outros Sem fazer com que isso pudesse pesar Com este espírito Ele acompanhou a esposa a Belém Procurou um refúgio Vai para o Egito Volta Ele se estabelece em Nazaré Onde vai percorrer o resto de sua vida Não sabemos até que idade ele viveu E o que ele fazia Trabalhou Ensinou o seu filho Jesus Na sua função De tal forma que O próprio Jesus ficou chamado de Filho do carpinteiro E ele mesmo veio a ser carpinteiro Aí podemos ver como a devoção a São José Ganhou espaço no coração da igreja É o serviço Prestado por São José Ao Messias A nosso Senhor Jesus Cristo E esse serviço faz com que nós queiramos bem a São José Penso que ele pode ser um modelo Para especialmente três grupos de pessoas A tradição chamou São José de pai adotivo de Jesus Porque Jesus nasceu por obra do Espírito Santo Mas Podemos chamar São José simplesmente de pai de Jesus E Jesus de filho de José Falando A respeito dele A Jesus adolescente Diz Teu pai Não O teu pai adotivo Pai Não é somente aquele que gera o filho Mas aquele que o acolhe como filho Que cuida dele Com o suor de sua fronte Que assume a responsabilidade E José foi de fato de modo exemplar Tudo aquilo que se espera de um pai No relacionamento com Jesus A formação bíblica e religiosa de Jesus Porque ele foi igual a nós em tudo menos no pecado Então ele aprendeu as coisas Tudo isso passou como acontecia com cada criança hebreia Através do pai É ele que iniciou Jesus no conhecimento da Bíblia É com São José que Jesus aprendeu a dizer Abá, pai Para se referir ao pai celeste São João Paulo II escreveu a respeito de São José A sua paternidade Se expressa Pelo fato de ter Feito da sua vida Um serviço Um sacrifício Ao mistério da encarnação E a missão redentora de Jesus Uma cultura como a nossa Tão erotizada A figura de José é muito importante Porque ele não gerou Jesus segundo a carne Mas ele viveu efetivamente a sua missão de pai Uma característica que aparece muito em São José O seu jeito de ser pai É a calma A serenidade para fazer as coisas Com calma se resolve tudo Com serenidade você enfrenta os maiores problemas Consegue dar os passos necessários Outra característica importante de São José E hoje quero Atribuir a São José O patrocínio dos nossos pastores Dos sacerdotes E hoje Nós completamos um ano Da ordenação episcopal de Dom Irineu Ele é, São José, também modelo Para os pastores da igreja E também por isso ele foi chamado Patrono da igreja universal Ele serviu àquele que é Jesus A cabeça do corpo místico E por isso Todos os ministros ordenados Devem servir A Jesus E ao corpo de Jesus O corpo místico de Jesus Que é a igreja Terceiro grupo Que pode hoje Recolher o patrocínio de São José São os trabalhadores Temos uma data especial No dia 1º de maio Para comemorar São José Operário Mas É bom que hoje No dia de São José Na festa maior de São José Nós nos lembremos Que ele ganhou a vida Através Do próprio suor E hoje nós queremos Lembrar todas aquelas pessoas Que ganham através do seu trabalho De qualquer tipo A manutenção O sustento Da sua própria família E descobrir que o trabalho Ele é um caminho Digno Bonito De santificação Os santos E hoje Homenageamos São José Eles são para todos nós Intercessores E amigos Enfim Não posso deixar de dizer uma coisa A respeito de São José Santa Teresa da Ávila Dizia que nunca Deixou De alcançar uma coisa Que tenha sido pedida a Deus Por intercessão de São José Ele é o O ecônomo da igreja Toma conta da igreja Cuida dela E eu tenho a certeza De que tantas vezes Que invoquei São José A resposta Veio E portanto Nós aprendamos Também a recorrer A este amigo De todos nós Que está junto De Deus Que reza por nós E que ajuda A tomar conta Da igreja Que é São José E por isso Dizemos São José Rogai por nós Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Nesta solenidade De São José Patrono da igreja Nossos cumprimentos Com muita alegria A Dom Irineu Romã Ele é da congregação Dos josefinos De Murialdo Há um ano atrás Foi ordenado Bispo É um dos bispos Auxiliares De nossa Arquidiocese De Belém Um grande abraço Dom Irineu Hoje estaremos juntos Dom Vicente Dom Irineu E eu Na paróquia de São José Do Marizal Data marcada Para eu celebrar Mas os outros bispos Vão comigo E faremos hoje A festa Do aniversário De ordenação Episcopal De Dom Irineu Aí na paróquia De São José Do Marizal Com o padre Glauco E com todos os seus paróquianos Deus lhe pague Dom Irineu Para sua resposta Sua dedicação Sua alegria Há poucos dias Dom Vicente Zico Dizia assim para mim Que admira muito Tudo aquilo que Dom Irineu Se envolve Para fazer Os encontros Que participa Ele volta empolgado Que coisa boa Faz tanto bem Ver Este bispo jovem Empolgado Envolvido Dedicado Deus seja louvado Pela presença dele E pelo seu trabalho No meio de nós Neste dia de São José Como acontece a cada ano Eu celebro de manhã A missa em São José De Queluz E logo em seguida Haverá a procissão Do padroeiro São José Depois a noite Celebro em São José Aí no bairro do Marizal Um dia festivo Bonito E às 11 horas Celebro a Santa Missa De abertura Do ano sabático Aí na comunidade Sementes do Verbo Em Iquaraci Dessa forma Eu passo O dia todo Com celebrações Em honra de São José E faço isso Com muita alegria E quero me envolver Com todos vocês Que são os devósos De São José No dia de hoje A televisão Nossa TV Nazaré Transmitirá hoje Às 19 horas A posse Do novo Arcebispo De Curitiba Dom José Peruso 19 horas Diretamente de Curitiba Numa rede De várias televisões católicas Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Maria do Socorro Da Cidade Nova Nossa igreja católica Tem um grande trabalho social Pediria ao senhor Em seus programas Falar de alguns Desses trabalhos Pois é Maria do Socorro É uma coisa Muito bonita E a luz Não é feita Para ficar escondida Várias das nossas paróquias Estão ligadas à própria paróquia Obras sociais Nós temos creches Nós temos trabalhos com idosos Temos trabalhos com crianças Temos agora a Fazenda da Esperança O trabalho com recuperação de drogados Nós temos os núcleos da Cáritas Uma presença na caridade Fora do comum Dentro de poucos dias Eu vou inaugurar Mais uma bateria De sanitários ecológicos Nas nossas ilhas Trabalho sério Que a Cáritas Vem realizando E aí Nós podemos percorrer Todo o território Da Arquidiocese Sempre está presente A ação Da caridade Pense por exemplo E eu agradeço pela sua pergunta Maria do Socorro A quantidade de escolas Ligadas à igreja católica As congregações religiosas Que tem escolas O trabalho que se faz Com os surdos mundos O trabalho que se faz Com outros grupos de pessoas A Arquidiocese tem uma presença Muito importante Preciosa Na linha da caridade A presença social Da igreja Em nossa Arquidiocese E o trabalho de promoção humana Pensemos Quantas comunidades Nós temos Porque a igreja Passa na frente A igreja começa A instalar A instalar ali Uma capela Uma pequena comunidade E começa a crescer E começa a crescer E nós temos paróquias Com 20, 30, 40 comunidades Cada uma dessas comunidades Acolhe as pessoas Elas são reunidas Elas participam Das celebrações Elas implantam A pastoral da criança A pastoral da pessoa idosa E daí por diante É o trabalho lindo Que a igreja Tem feito Em nossa igreja Eu aproveito Para lhe dizer Marido Socorro No dia de Ramos 28 e 29 de março Nós teremos a coleta Da campanha da fraternidade E por decisão Do Conselho Presbiteral Da Arquidiocese Neste ano A parte que cabe A Arquidiocese Será destinada A implantação Da Fazenda da Esperança Em nossa Arquidiocese Lá na ilha de Mosqueiro Já começamos A funcionar Ainda precariamente Temos Os quatro missionários Que estão ali Ajudando na construção Das várias unidades Esperamos até o meio do ano Poder inaugurar A Fazenda da Esperança E aí Aproveito Para responder A pergunta De Maria de Nazaré Coelho Que mora Na Augusto Montenegro Como será feita A admissão Na Fazenda da Esperança A pessoa precisa querer Porque Trata de ficar Um ano Na Fazenda da Esperança Então a pessoa Precisa refletir Pensar direitinho Depois ela manda Para o escritório Da Fazenda da Esperança Por enquanto Pode mandar Aqui para a Cúria Mandar Uma carta De próprio punho Com a qual Essa pessoa Pede Para fazer A preparação A Fazenda da Esperança Logo em seguida Os responsáveis Entrarão em contato Com essa pessoa Tem os exames médicos Que precisam ser feitos Antes da pessoa entrar Tem todo procedimento Importante Porque é uma comunidade Terapêutica Uma coisa séria Onde as pessoas Ali se encontram E se tem algum problema Você tem que saber Onde está a família Para comunicar E daí por diante Então Aí a pessoa É posteriormente Acolhida Na Fazenda da Esperança Como ainda não temos Todas as estruturas Para acolher As pessoas Porque estamos Em implantação Muitos dos candidatos Que aparecem Para a Fazenda da Esperança Nós encaminhamos Para a Fazenda de Bragança Ou Fazenda de Óbidos Ou a Fazenda lá Em Tucumã No sul do estado Ou para a Fazenda de Manaus Porque nós temos Essas várias Fazendas Redenção Também temos E a Fazenda Feminina Do nosso estado É em Abaetetuba Portanto Já temos uma rede De Fazendas da Esperança Presentes No nosso estado Do Pará Para ajudar As pessoas Que querem ser Acolhidas E fazer esse processo De recuperação Através da evangelização Através da partilha E através do trabalho Carmen Seabra Do Telégrafo É uma pergunta Recorrente Neste período Já é a quarta vez Que eu respondo Perguntas Nesse mesmo sentido Carmen Eu agradeço Justamente Porque significa Que muita confusão Se faz Na cabeça das pessoas Semana Santa Se aproxima A especulação Sobre alimentação É grande Até a lei De proibição De saída Do pescado Para outros estados Já existe Não tem nada a ver Conosco Como o senhor Pode separar A vida espiritual A reflexão Desta semana De atitudes Comerciais Nós estamos Preparando O sermão Das três horas Da agonia Será pregado Por Dom Irineu O sermão Do encontro Será pregado Pelo padre Adailson Parco Da igreja Da conceição Então Tudo que depende De nós O programa Da semana Santa De cada paróquia O programa Da páscoa Não temos Nada a ver Com estas Histórias Do comércio A norma Da igreja É que Na quarta Feira de cinzas E na sexta Feira santa Então As pessoas Façam abstinência De carne O resto É por conta De quem quiser Mas não é Responsabilidade Da igreja Eu fico Realmente Impressionado O como As pessoas Especulam E abusam Inclusive Do nome Da igreja Para Aumentar Preço De ovos Preço De pescado E daí Por diante Mas não é Responsabilidade Nossa Nós Não determinamos Isso a quem Quer que seja Eu gosto Até de comentar Alguma coisa Com as pessoas Vocês acham Que comer Uma bela Bacalhoada Na sexta Feira santa É alguma Penitência Para mim Pelo menos Não é Eu acho Que Nós Queremos Nos enganar Quando ficamos Pensando Que vamos Comer um peixe Mais preparado Que estamos Fazendo penitência Bom Só para a gente Observar Que às vezes Tem muito engano Por aí Juracir Santos Por que Jesus Diz na cruz Meu Deus Meu Deus Por que me Abandonaste Ah Juracir Você pergunta Ele acha Que Deus Nos abandona Você sabe Que Jesus É Homem E Deus Faça essa imagem Como homem Como Deus Como Deus Jesus Desce Por amor E vai até o fundo Do poço O fundo do poço Não é Ficar com fome É ficar sem Deus Ele vai até lá dentro Experimenta o abandono mesmo E como homem Ele clama Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Como Deus Ele está se Despojando De tudo Para ir até o mais Profundo do que existe De humano Experimentou sim O abandono Para que? Para resgatar E ali naquela Solidão Mais absoluta Ele diz Em tuas mãos Entrega o meu Espírito Para que? Nenhuma situação Humana Possa dizer Que não tem esperança Porque Jesus Crucificado E abandonado Foi até o fundo Dessas realidades Em nosso nome E por nosso amor Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus A bênção de Deus A bênção de Deus A bênção de Deus